Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo no interior de São Paulo Estamos na BR-333, 333, sentido Paraná E gostaria de convidar vocês a nos acompanhar nessa viagem, beleza? Vamos passar a divisa de estado de São Paulo com Paraná E vocês vão acompanhar tudo Vem comigo então e vamos lá Então galera, estamos no estado de São Paulo Se direcionando o sentido Paraná E estamos aqui na rodovia 333 Vou confessar pra vocês que faz um tempo que eu não passo por aqui Já faz uns quantos meses já que eu não andava pra esse lado E agora eu tava vendo que fizeram um pedágio, acho que ali na frente ali Coisa que não tinha antes As placas estão, na verdade estão construindo o pedágio Aqui nesse lugar aqui pessoal, antigamente era uma balança somente E agora acho que fizeram um pedágio aí A última vez que eu passei na verdade eu vi que tava começando uma obra Mas não sabia o que que era Iam fazer balança nova, o que que era E já percebi já que é um pedágio Mas enfim Novidade aí Da região Estamos chegando na divisa do estado de São Paulo com o Paraná Aqui mesmo, ó Já tá pronto, só não tá funcionando ainda, galera Só não está funcionando Vai ser pedagiado agora esse trecho aqui que não era Eles duplicaram um trecho grande ali de Assis Da cidade de Assis pra frente Até aqui Até pelo menos aqui, pelo que eu tô percebendo, tá duplicado, né Aqui então estão já chegando na divisa de estado Vamos passar por uma polícia rodoviária agora na frente ali Depois tem a ponte E já do outro lado já é o estado do Paraná A primeira vez que eu passei aqui estavam arrumando essa polícia aqui É um caminhão de DG Transportes Estão aqui em divisa do estado do Paraná Com São Paulo E aí vocês vão vendo essas imagens maravilhosas Galera, olha a beleza que tem aqui em São Paulo Galera, olha a beleza que tem aqui em São Paulo Já está aí um pouquinho das imagens Já estamos no estado do Paraná Vamos cruzar agora aqui na frente Tem mais uma polícia agora já Uma polícia estadual Do viário estadual Do Paraná Do estado do Paraná, né E aquela que nós passamos lá do outro lado ali agora Era do estado de São Paulo Aqui já tem outra polícia Estado do Paraná E é isso aí galera Espero que estejam curtindo nossos vídeos Mais uma vez Se gostar deixa seu like Você que está chegando no canal agora Pela primeira vez Está assistindo um vídeo Inscreva-se no canal se gostar É claro, né Clica no sininho ali Você vai ser notificado Toda vez que a gente fizer um vídeo novo Beleza galera Então aqui estamos na polícia Paraná Rodoviária estadual Do Paraná, né Vamos Vamos passar por aqui Aqui tem uma fiscalização Mas é uma fiscalização só para quem Carrega animais Então para nós não precisa parar Aqui só transporte de carne, animais Essas coisas aí Teria que parar aqui, né Mas como nós não estamos transportando nada disso Então Continuar andando Agora na verdade pessoal Eu vou falar para vocês Agora já estamos quilômetro dois aqui Só que agora eu não sei se aqui Permanece rodovia 333 Então já vamos descobrir nas placas aí Deve ter Deve ter o nome Que eu não lembro agora Faz um tempão que eu não passo aqui E não estou lembrando Ali naquela região Lá do Lá do Paulista ali Lá do São Paulo Ali tem muita produção Plantio de cana de açúcar, né Já do lado Do lado Paranaense É muito plantio De milho Essa região tem muito milho Todas essas plantações que vocês estão vendo Na esquerda aí Lá do esquerdo é tudo milho Então Já está seco pelo jeito Não, não está colhido ainda Milho seco, né Mas é milho Todo lado esquerdo é milho Quer dizer Na verdade daqui para frente Geralmente vai ser milho Que vocês vão ver Mais um pedágio Vocês viram que é um pedágio Bem pertinho do outro, né Só atravessar a ponta E o segundo pedágio O outro novo lá Que não está pronto ainda E agora esse aqui A duplicação só está no lado paulista Lá de São Paulo está a duplicação Lá do paranaense não tem duplicação Uma rodovia é boa Um asfalto é bom Pelo menos era a última vez que eu passei aqui Vou confessar que este ano aqui Se eu passei uma ou duas vezes Foi muito, pessoal Este ano a gente não andou muito por aqui A gente ficou fixo ali no Mercosul Esse trecho aqui Na verdade no começo do ano Eu andei aqui sim Uma carga do Mercosul também A gente deu uma passada aqui Agora lembrei Descarreguei na cidade de Arapongas ali E depois carreguei dali para São Paulo Então foi no começo do ano isso Nós estamos no quilômetro 4 São agora 16 horas e 47 minutos 25 graus Temperatura boa demais Nós estamos com os vidros fechados E o ar-condicionado ligado, né? Aqui está fresquinho aqui dentro Mas pelo que dá para perceber Está calor lá fora Aí o plantio de milho aqui Já foi colhido já, galera O lado esquerdo aí já foi colhido o milho Só tem o caule do pé de milho ali Um abraço aí para os nossos inscritos paranaenses Toda a galera de norte a sul do Paraná Leste e oeste Centro Então um abraço para todos Pessoal de Londrina ali Vários youtubers Motovlog Acho que é o que mais tem ali Em Londrina ali Tem aí um cara aí que a gente Que eu sigo Sou um fãzão dele Renato Garcia Mais de um milhão de inscritos no canal E a gente faz parte lá também Acompanho muito o canal dele Gosto do conteúdo Tem o Renato Garcia Tem uma galera ali do Paraná Tem lá do O Digo Lá de Curitiba Também Muita gente boa aí Isso aí que eu estou falando para vocês Os motovlog E o Digo ainda tem um golzinho turbo lá Gosto de De andar de gol turbo Enfim O Renato Garcia Renato não O Renato Garcia também Acompanho ele né Mas O Bruno Garcia Ex-motorista de caminhão Segundo aí no canal dele aí Em breve vai voltar também A pilotar uma máquina aí Mas A gente começou a acompanhar Lá no começo Quando ele ainda era Motorista de caminhão O gurisão manja muito Ali no No truque E aí vocês vão percebendo galera Plantio de milho Arrodo Aqui nessa região Ali do lado Do paulista Ali é só Cara de açúcar Passou pro lado Paranaense Só milho Não tem outras coisas também né Mas Milho é o que Prevalece pelo menos Nessa região aqui Muita plantação de milho E aí vamos curtir Nessas imagens maravilhosas Do Paraná Divisa São Paulo Paraná Galera Deixe o seu comentário aí Se você tiver sugestão de vídeo Se quiser comentar sobre a região Fique à vontade Fique à vontade O canal é de vocês Essa viagem Estamos indo para Para a Argentina Embicada Direcionada ali por Dionísio Serqueira Vai ser a nossa fronteira ali Para entrar para Para a Argentina Vamos ver se a gente consegue fazer alguns vídeos lá também Como a gente fez já em São Borja Então vamos ver se de repente a gente faz algum vídeo ali Em Dionísio Serqueira Aqui é a entrada pessoal Das cidades de Sertaneja Leópolis Então entra por aqui Para a esquerda Ali é É onde Para seguir para essas cidades E olha essas imagens galera Lindo demais Estava tentando ver se eu consegui achar uma placa Com o nome da rodovia Para ver se aqui continua sendo A 333 Mas não vi mais nenhuma placa aqui Ali no meio Lado direito Não sei se vocês estão conseguindo ver Ali plantação de banana No meio do milharal Plantação de banana Algo inédito Primeira vez que eu vejo No meio de uma plantação de De milho Uma plantação de banana Então galera Vou confessar para vocês Que terminou A bateria da outra câmera Trocamos de câmera Agora Deixa eu tirar o ursinho Por lado aqui Que deve estar pegando o cantinho dele Galera É o seguinte O nome da rodovia Eu tinha falado ali que eu não sabia Já fui pesquisar Estamos no quilômetro 20 agora Beleza Quilômetro 20 Da PR De Paraná E vamos cruzar o rio Tibagi Rio Tibagi Estamos cruzando a ponte do rio Tibagi Então PR 323 BR 323 Beleza Outra coisa Comentei com vocês ali Dos canais Ali do Renato Garcia Bruno Garcia E falei o Digol Porque os adesivos dele Diz Digol Mas E tinha me fugido o nome E eu não consegui falar Então É Digo Tuller Beleza Digo Tuller ali do Paraná Vejando de Curitiba ali O Digo Tuller Ele faz vídeos ali De carro Tem um Gol Turbão Lá Ele vai nos eventos Rebaixados E moto O homem aí tem uma Hornet E a gente acompanha ele já há um tempão também Então Esses são alguns vlogueiros aí Alguns Youtubers do Paraná Que eu particularmente Acompanho Por isso que eu estou comentando E vocês vão curtindo aí as imagens Do norte do Paraná Região belíssima Região bonita Região das plantações de milho E região das ultrapassagens Perigosas Olha aí Vem carro lá de frente O camarada está atrapassando Ô beleza Lindo para começar a falar as placas aqui Que aí Tá louco Lá na frente dá para ver na curva Lá que vinha carro e caminhão E o cara mesmo assim Bota para atrapassar É galera Não é fácil essa nossa vida A gente tem que estar sempre ligado Tem que estar ligado na gente E ligado nos outros Porque tem esse tipo de gente Que faz esse tipo de coisa Aqui um lugarzinho A gente passa sempre É muito bonito Árvore dos dois lados Tem época aí Que as plantações estão altas Fica fechadinho aqui pessoal Bonito demais essa região Na primavera também Bastante flor aqui É Bem nesse trechinho aqui Tem árvore para os dois lados E muita árvore aqui com flores né Então região Fica bonito demais isso aqui Inclusive já está começando a nascer Umas florzinhas ali Já estamos perto do Perto da primavera né Estamos no inverno ainda Mas daqui a pouco já é primavera E aí vocês curtiram um pouquinho Do Paraná Então um abraço aí Para a galera de Londrina Abraço aí para a galera Arapongas, Maringá Ah Maringá galera Tem outro que eu acompanho também É Tem uma galera lá Que tem um encontro de veículos De carros E Me fugiu agora o nome Para falar Me fugiu Me fugiu Mas legal Mas enfim A galera de Maringá A galera De Curitiba O Moarama O Moarama O Moarama Ponta Grossa Vou falar algumas cidades principais Cascavel Tem gente de todo lado Que já está nos seguindo Um abraço aí Para toda essa galera Na verdade um abraço Para todo o Paraná Para todos os que nos seguem Dessa região Um abraço Um abraço para todo mundo Quem for inscrito Quem não for Se é algum lugar que a gente está passando Abraço para você também E aí E aí também devagarinho Acompanhando o caminhão na frente Aqui é meio complicadinho De fazer a ultrapassagem Não dá para arriscar Então galera Estamos Chegando na cidade De Sertanópolis Aqui no Paraná Vamos cruzar a cidade agora aí O vídeo está ficando Um pouquinho longo Desta vez Mais uma vez Na verdade Cidadezinha de Sertanópolis Os armazéns de milho Lado direito e lado esquerdo Região aí Muita produção de milho Galera Trechinho aí Que a gente está sempre curtindo Sempre passando Eu falei ali Que não estava lembrando também O nome da O nome da Do canal lá de De Maringá É o STR Canal STR Maringá É o canal ali Que eles tem um encontro De veículos De rebaixados Enfim E eu Por acompanhar o canal deles Vê que são uma galera Muito unida O pessoal ali É show de bola Nas organizações Troço muito sério Então a gente Então a gente acompanha ali Então a gente acompanha ali o canal deles Gosto muito Como vocês já sabem De carro rebaixado Terminando de preparar o meu Em breve aí Teremos alguns vídeos aí Em algum evento Quem sabe Nas férias E Então a gente sempre está acompanhando ali O pessoal de Maringá Também Já mandando Já que estão falando em baixos Lá em Pelotas Lá também Tem baixos Pelotas Lá a galera Faz acontecer na nossa região Outro canal aí Que a gente está acompanhando também Vários eventos legais ali A galera A gente fina ali também Que a gente acompanha E estamos passando por Sertanópolis Paraná Já um abraço aí Para a galera de Sertanópolis Região aí Do Do milho Então galera O vídeo já está ficando longo Então vamos Terminando por aqui Vamos nos despedindo Mais uma vez Eu sei que estava bom Vocês não querem que termine o vídeo Eu sei Mas Temos que terminar Né Não tem como ficar muito tempo Então o vídeo é muito longo Vamos aí Calma correndo a galera É Quero desejar a todos Mais uma vez Como sempre Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa Cada um no seu lar Cada um no seu trabalho Que Deus esteja abençoando Sua família E é isso aí galera Vamos continuar nossa viagem por aqui Quero deixar um abraço forte a todos E fui E fui Eu sei Que Deus esteja abençoando Eu sei Que Deus esteja abençoa Eu sei Que Deus esteja abençoa